E tive a oportunidade, nesses dez anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Eu vi a mala de dinheiro, portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e negócios funciona assim, o agente político relevante escolhe o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata em licitação fraudada a empresa que vai superfaturar a obra ou o contrato público para depois distribuir dinheiro. Vem a Operação Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção desvendados no mundo, com prejuízo de quase 100 bilhões de reais só para Petrobras. Apurou-se o pagamento de propina relacionada às obras da usina de Angra dos Reis, Angra 3, com cerca de 3 bilhões de reais pagos a um partido político. Na Operação Tesouro Perdido foi encontrado em um apartamento de um ex-secretário da Presidência da República, 51 milhões de reais. Dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Por isso que se defende com tanta força as estatais? Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, infelizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou que nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões.